Advogado é morto no bairro Santo Antônio. O crime aconteceu na noite de hoje, primeiro, na rua Princesa Isabel, bairro Santo Antônio, em Caratinga. O advogado Augusto Rocha Barreto Diniz de Abreu foi baleado quatro vezes e chegou a ser socorrido em uma viatura da PM, sendo levado para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A reportagem do polícia 24 horas esteve no local e segundo informações apuradas, Augusto estava na calçada conversando com um amigo, quando o autor do crime chegou e efetuou os disparos. A vítima tentou correr para fugir dos tiros, mas acabou caindo no corredor de uma casa. Testemunhas informaram que o autor estaria em um carro que foi estacionado a poucos metros de onde houve o crime. Após atirar e matar Augusto, o autor fugiu e ainda está sendo procurado pela polícia. A perícia técnica esteve no local para os trabalhos de praxe e equipes da PM seguem em diligências. A motivação do homicídio ainda é desconhecida. O polícia 24 horas segue acompanhando a casa, o caso, e qualquer nova informação será atualizada. Lamentável, né, pessoal? Isso está me cheirando uma execução. Com certeza, a polícia civil vai chegar até os autores, né? Ou o autor desse crime bárbaro. ... ... ... ... ... ... ... Obrigado.